Nos ajudem com um like aí, porque o A Deriva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like para nos ajudar. Adore esse início. O Tiago mandou aqui, o senhor citou nove pontos mortais do corpo humano no Taekwondo. Quais são eles? Nove pontos mortais é bom saber. Mesmo não praticar sabendo, você pode salvar sua vida. Primeiro, nariz com boca no meio. Chama Injun. Nesse ponto, quando um soco batendo aqui, com um barulho de isopo, a gente cai igual madeira para trás, para lado, para frente. Moe na hora. Se não socorrer, dentro de 30 minutos leva ao hospital, não se trata. Não volta para respirar. Esse é Injun. Aqui, no pescoço embaixo, tem um ponto mole. Só carne. Não tem osso, nada. Chama Mokjot. Com um dedo, dá tocada aqui, até pode furar. E meu dedo quebra dois tisolos macizos. Então, imagina aqui. E rebenta na hora. Aqui pode voltar a viver, mas aqui não volta a viver. Então, um, dois, três. Esse dois e três. Entre orelha e olho, no meio. Você pode mexer seu dedo, mexendo com o ponto de dedo, vai sentir mole e fraco. Então, um, dois, três. Quatro. Cinco é esse ômbigo. Até em cima, costela está dividindo aqui no meio. Chama Myeongchi. Esse mata. Um chute, um soco, mata. Mas se trata rápido, e socorrer rápido, não moe não. Moe só esse Mokjot. Mokjot não adianta socorrer. Mata mesmo. Então, vamos contar de novo. Injung, Myeongchi, Kwanjanori, Mokjot, Moktongme, foi seis? Não contei. Não contou? Um, dois, três, quatro, cinco, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, embaixo do braço, chama axila. Axila? É, axila. Axila. Axila embaixo, aqui tem dois pontos mortais. Então, esse pessoal para lutar com o adversário, alguns fazem assim. Então, se chuta aqui, mata. Não pode ficar assim. Aqui sempre prendendo. Cotevelo prendendo esse ponto fraco. Não pode levantar assim. Alguma pessoa faz luta, pois são para ficar bonito, pensando assim. E se chamando, me mata, me mata. Mesma coisa. Se fosse, eu mato na hora aqui. Dois lados. Depois, como você sabe, o lance, de órgãos genitais. Esse morre. Então, esse novo ponto mortais, tem magrinho, gordo, ou muito gordo, todo mundo tem esse ponto mortais. Então, não adianta homem forte, musculado, tudo. Se atacar aquele ponto, ele cai, não tem jeito. Tu já usou algum desses pontos naquelas brigas na Coreia? A gente usa, mas é difícil acertar. Mas eu ataco lá. Ainda bem, sorte, eu não batei ninguém, não. Derrubou bastante, gente. Eu derrubei muito. Então, esse novo ponto, mesmo não é praticante de artes marciais, e bom saber proteger. Muito bom. Tchau, tchau Tchau, tchau